A Sara já tá ali olhando, gente, olha. Será que vai dar pra ela comprar? Sem não, hein? Olá, pessoal! Está começando mais um vídeo aqui do canal Família Araújo. E estou aqui com o Pirulito Games. A mamãe e Sara e a Loa está ali. E hoje estamos indo passear porque Sara... É, Sara agora tá ganhando mesada, né, gente? Eu sou rica! Mostra aí teu card. E eu já tenho. A da Next Show. E Sara conseguiu juntar quantos meses, Sara? Cinco meses. Gente, Sara fez uma poupança de cinco meses. E hoje Sara vai comprar o que ela quiser, é claro, dentro do dinheiro da mesada dela, né? Na Re-Hap, já. Vai na Re-Hap, já tá dizendo. Não vai ser uma roupa, uma balafina, nada, não. O que será que a Sara vai comprar com a mesada dela, né? Eu gosto de juntar pra comprar brinquedos. Primeiramente, Sara, olha, parabéns por você ter conseguido juntar pra conseguir fazer aquilo que você queria. É muito bom, gente, quando a gente quer comprar uma coisa, assim, que às vezes é um pouquinho mais cara, é bom a gente juntar um pouco e conseguir comprar. Verdade. E Sara conseguiu. E hoje Sara vai... Mostra aí teu cartão, Sara. Gente, é uma... Esse aqui é esse cartão da Next Joy, que é uma conta pra criança que eu criei pra ela. É muito legal. Gente, é da senhora do cartão. É porque o primeiro Sara perdeu, né? Vamos lá ver na gente. Oi, Alô. Lá na Rádio Certo, eu quero comprar uma loja. Tua irmã tá cheia de dinheiro, ela vai comprar pra tu. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. Mas, Alô, uma loja é cara. Então eu compro um brinquedo que não for muito cara. O que é que tu acha que a Sara vai comprar, mamãe? Mas eu compro uma loja. Mamãe? Eu compro uma loja. O que é que tu tem? Gente, eu acho que eu sei o que eu quero. Tu acha que o que que ela vai... Não diz não, tá? Vamos dizer lá. O que que tu acha que ela vai comprar? Gente, eu acho que ela vai... Eu só não vou comprar o bebê de borne, porque é muito caro, né? É claro. Mas se não, se tivesse como comprar, ela comprava. Mas eu não vou. É no shopping. Ah, pô, e mais... Eu acho que a Sara vai comprar balafinha. Hum, eu acho que é brinquedo. Eu já sei. Eu sei que eu vou comprar já. Ah, já sei. Ela vai comprar uma roupa de adolescente pra o crush. Tô brincando. Vai ser o que, então? Vai dizer lá. Tu acha que ela vai comprar o que, Eloá? Eu acho que ela vai comprar uma boneca. Ela não é uma boneca. Olha, Eloá, olha. Eu já desistrei. Eloá chegou perto. Meu é malão. Deixa eu falar. Eloá chegou perto. Meu é malão. Mas ela não descobriu que marca eu vou comprar. Mas é um bebê. E pra mim é malão. E vocês sabem quanto é que a Sara tem no cartão dela? A Sara conseguiu juntar... Tcharam! 500 reais! É malão! É muito certo. Rapaz, tu juntou 500 reais, Sara. Eu nem sei o que é isso. Pois, você sabe que o seu limite é esse, né? É claro. Parabéns, viu? Com 5 notinhas de 100 reais. Corrida! Vamos embora! Atual, a gente já chegamos aqui no shopping. A Sarinha! E a Sara quer entrar onde? Na RiRap. Na RiRap, gente. Vocês sabem que a loja da RiRap só tem brinquedo, né? Então vamos ver qual brinquedo a Sara vai querer comprar. É surpresa? Olha o papai com ela lá. A Sara já tá ali olhando, gente, olha. Será que vai dar pra ela comprar? Não sei. Sei não, hein? Não sei. Não sei. Ah, ela dança. Ela dança. Ela gira. E aí, Sara? Tu escolheu? É. Sara só quer saber de boneca. Essa é a Sara. Cadê a outra meia garota? A outra menina. Aqui. Aqui atrás. Você segura quando pegar a turquinha dela, Sara? Ela vai sair, Sara? Sim. Mas, pai, eu queria uma madeira pra dar pra ela. Sara tá ali procurando os brinquedos que ela quer levar. Ela mudou. Ela mudou pra isso aí, pessoal. E também pra uma madeira, foi, Sara? É, porque o meu filho... Então vamos lá passar o card. Que foi a louca, que linda. Grandona. A Sara agora vai pra fila, né? Pra fazer o... Que linda, ó. Cagamento. Vamos lá pra fila, será que... Você tá na fila? Não. Boa tarde. Eu acho que tem cashback, né? É. É cartão de crédito. Eu acho que a senha tá errada. Eita, deu certo, Sara. É isso aqui. Deu certo, mãe. Depois de muita enrolada, deu certo. Porque a primeira vez, Sara tirou o cartão sem botar a senha. E nas outras, a gente tava dizendo que era crédito, só que é débito. Mas deu certo, não foi, Sara? E ainda ganhou 50 reais de desconto. Olha aí. Então tu ainda tem... Dinheiro. Mas não tem alimento ou não? Tem. Eu sou rica! Vamos lá pegar as tuas compras, Sara? Bora. Pra gente mostrar pro pessoal. Cadê o papelzinho? Tem que dar pra eles. Esse é? É, dá pra ele. Vai lá balançando. Vai lá balançando. Então, gente, Sara tá levando as sacolas dela lá pra mala do carro. E ainda sobrou, Sara. Ainda tem mais... Acho que tem uns 250 reais. Ela vai comprar o quê? Não sei. Mas eu vou ver na minha passarela via. Vai pra o quê? Vai passar a parinha. Ah, tá pra lá fizer? Vai lá. Então vamos ver o que que Sara vai comprar mais com a mesada de 5 meses dela, né? Vai do aí. Sai, Sara, você quer ver o que eu comprei lá na leiturinha? É claro. Ela comprou mais materiais, foi? Aham. Eu comprei esse aqui que eu tava precisando. Gostei, hein? Olha. A gente foi pra lançar. Nossa. Foi. Foi caro, hein? Foi quanto? 54. 54. Esse aqui. E essa corraxinha, ó. Do cacto. Essa é do cacto que fica mais sofinho. Só esses dois? Foi. Ah, então deu aí, deu 80 reais, né? E um babalú. Ela deve ter uns 130 reais. E gente, um babalú. Vai comprar mais coisa? Eu queria outro babalú. Pessoal, agora a gente tá jantando. Hum, amei. Olha aqui. Esse prato já chegou, não foi, Rafa? Gente, toda vez que eu como polvo, eu deixo essa parte aqui, ó. Não. Eu não como essa parte. Corre. Porque uma vez que eu comia, eu quase me gasguei. Hum, olha. É, vem com uma casca. Pessoal, Sara gosta muito de polvo, gente. Então ela ali, ó, com as perninhas do polvo. Ela gosta muito desse peixe aí. Né, Sara? Hum. Eu gosto, né? O papai tá ali no dele já, ó. Gente, Lolo tá aqui tentando comer o polvo. Ah, meu povo. Olha lá como é com o pés do polvo. Hum, não pode falar com a boca cheia. Eita, gente, ela tá com a boca cheia, então tem que primeiro engolir, né? Pra falar. Verdade. Aí a gente tá ainda no shopping, pessoal, ó. Estamos jantando pra ir pra casa, né, Sara? Tá, não é assim? Não. E sobrou um pouquinho de dinheiro, aí eu vou comprar um pouquinho de uma coisa. Ah, ainda tem dinheiro? Eita, até que esse dinheiro dela tá rendendo, hein? Comprou o brinquedo que ela queria, comprou uma coisa da escola que ela tava querendo. E ainda tem um dinheiro? Ainda tem? Eu vou comprar, sabe o que? Hum. Eu vou tomar o sorvete. Sorvete. É melhor não. E ainda é o sorvete lá embaixo. Não, é o sorvete velhinho que o meu pai queria. Tu quer, né, Renata? É sorvete não, agora não. Não, não. A gente tá com a barriga cheia. A gente tá com o sorveteinho, só por isso. Só por pra gente comprar no outro dia, tá? Então, vamos lá. A gente vai jantar aqui, pessoal. Pra gente chegar em casa e Sara mostrar o brinquedo pra vocês, tá? Pessoal, chegamos em casa. A Sara vai mostrar aqui, rapidinho, as coisas que ela comprou com o cartão dela e ainda sobrou, Sara. Sim, gente. Eu não queria comprar. Isso aqui foi a gente que comprou, que elas gostam de maquiar. Eu não queria comprar bala flint, gente, porque eu não queria gastar muito dinheiro. E ainda sobrou. E ainda sobrou 140 reais, Sara. Olha que pequeno. Parabéns, hein? Tá muito bem. E parabéns por ter conseguido juntar. Olha aqui o boneco que a Sara comprou, gente. Que lindo, olha. Tira aí pra ver. Ela é um presente. Gente, olha como ele é lindo, Sara. É um menino mesmo? É um menino. Gente, olha. Tá vendo? É que, olha, ele não vai subir. Ele vai subir. Exato. Eita, a mamadeira some. Some. É feito que tá com leitinho assim, aí depois ele toma, aí não tem mais. E a Loava, a Adriava o dela. Gente, o meu é o menininho. Eu vou botar o nome dele, ele serve de Carl. Qual? Leozinho. Leozinho? É o nome do... Do filhinho de... Da madrinha dela lá, que vai nascer. Vamos pedir um like? Ó, então, comprei uma mamadeira, né? E também aqui... Eu comprei umas canetas. Eu acho que a gente mostrou lá no show. Eu acho que a gente mostrou. E também a borrachinha, né? Eu acho que só uma. Pai, deixa eu só uma pergunta pra você. Pai, quando você faz compras, onde você coloca esses papéis aqui? Ah, isso aqui são as notas fiscais. Eu jogo fora só quando é alguma coisa que tem garantia que eu guardo. As notas fiscais de pirulito. Parabéns, pai. Tu conseguiu aí fazer tua primeira compra. Pra o pessoal ver pro canal, né? É, gente. Vamos pedir o like, então? Sim! E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram... Dê um like! Dê um like! Dê um like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! E se inscreve no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri